Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Pensa num vídeo que foi pedido. Eu fui prometer esse vídeo, nesse vídeo aqui, e eu falei, olha gente, eu posso fazer um vídeo desse sentido pra vocês, eu acho que vocês vão gostar, me avisem nos comentários. E aí surgiu uma porção de comentário e um monte de gente querendo vídeo, eu fiquei muito feliz e vim gravar o vídeo pra você. Se você é aquela pessoa que não aguenta mais receber uma mensagem no seu celular, espaço de armazenamento quase cheio, sua memória está acabando, você não tem mais espaço, ou pior, quando você vai tirar aquela foto, aquele momento lindo, maravilhoso, e aí, a hora que você aperta, não, não tem, não tem foto, não tem, porque não vai tirar, não tem espaço, acabou. Pois seus problemas acabaram. Dica número 1, desinstalar os aplicativos que você não usa mais. Eu sei, parece meio óbvia essa dica, mas às vezes você baixa um monte de aplicativo e você esquece que aquele aplicativo tá lá e ele tá ocupando espaço. Ou pior, você desinstala de forma incorreta e aí fica um monte de memória, um monte de lixo daquele aplicativo no seu celular, o que ocupa espaço e é um problema pra você também. Então como que a gente vai resolver isso? Você vai no seu celular em ajustes, depois você vai em geral, e aí você vai em armazenamento do iPhone. Aí agora ele vai organizar pra você os aplicativos em ordem de espaço que eles estão ocupando. Então quanto mais espaço tá ocupando no seu celular, no primeiro lugar ele vai ficar aí assim, em ordem, certo? E aí hoje, no meu celular, o que mais ocupa espaço são as fotos. Ah, tal da blogueira, né? Eu tiro muita foto e faço muito vídeo o tempo todo. Então tá ocupando quase 15 gigas do meu... Mais de 14 gigas do meu celular, só de foto, mas eu vou resolver esse problema de foto e vídeo pra você na segunda dica, que você nunca mais vai ficar cheio assim, igual tá o meu. E aí tem aqui o WhatsApp, um joguinho da Lara Croft, e assim vai. Maria, eu identifiquei aqui um aplicativo que eu não tô usando mais, que eu esqueci, ele tá aqui, eu não tô usando mais, eu quero apagar ele. Qual que é a melhor forma de eu apagar? Você vai selecionar esse aplicativo, e aí vai ter aqui duas opções pra você quando você entra nele. Primeiro, desinstalar o aplicativo, e segundo, apagar o aplicativo. Se você quiser que ele limpe todo o lixo, a memória e todo aquele resíduo que o aplicativo deixa, o ideal é você ir na opção de baixo, apagar o aplicativo, que aí ele vai tirar toda a memória e vai liberar bastante espaço no seu celular. Ó, eu por exemplo, eu tenho mania de baixar aplicativo pra editar stories do Instagram e tal, inclusive se você ainda não me segue lá no Instagram, arroba MariaQuerViajar, segue lá que você tá perdendo muito conteúdo bacana. Tenho mania de baixar esse aplicativo, fazer uns stories bonito e etc e tal, só que eu baixo, tipo, vários. Eu baixo pra testar, pra fuçar, pra ver o que tem de legal, o que não tem. Às vezes eu vejo que o aplicativo não é bom e deixo ele lá, e aí ele fica um tempão jogado lá sem eu mexer. Tem como a gente resolver isso? Tem como você colocar o seu celular pra desinstalar os aplicativos, depois de um período que ele não tiver usado, o aplicativo ter sido usado, ele desinstala sozinho. Ou seja, você pode baixar os aplicativos, tudo, que nem um doido, e aí abandonar eles lá, que depois ele vai apagar e vai limpar a memória do seu celular automaticamente. Eu adoro, eu adoro eu não ter que ter esforço pra fazer a coisa, e a coisa fazer sozinha, resolver o meu problema. Acho lindo, lindo. E como que você faz isso de deixar o celular, colocar o celular pra poder apagar automaticamente os aplicativos? Você vai em Ajustes, aí você vai clicar aqui no seu nome, beleza? Abriu. Aí você vai em iTunes e App Store, ok? E aí lá na última opção vai ter desinstalar apps não usados. Se você marcar essa opção, ele vai remover automaticamente depois que você não tiver usado o aplicativo por um bom tempo. A dica número 2, como eu falei pra vocês, é pra resolver aquele problema de foto e vídeo, que ocupa muito espaço no celular da maioria das pessoas. E tem uma opção que é o Google Fotos. É uma nuvem da Google que você pode armazenar todas as suas fotos e todos os seus vídeos com espaço ilimitado. Ou seja, você pode colocar quantas fotos e quantos vídeos você quiser lá, em alta definição, e você não vai precisar pagar por isso. Funciona pra Android esse aplicativo, e também funciona pra iPhone. A única coisa que você precisa pra usar esse aplicativo gratuito é ter um e-mail, né? Um e-mail do Google. No caso, você precisa fazer uma conta no Gmail, que também é feita de forma gratuita. Geralmente, se você for instalar ele pela primeira vez no seu celular, logo no iniciozinho lá das configurações, ele já vai perguntar qual é a qualidade das fotos e dos vídeos. Você vai colocar no formato alta qualidade, e aí vai ficar ilimitado. Se já está no seu celular esse aplicativo, e você não sabia que tinha como colocar ilimitado, você vai fazer assim. Você vai lá em configurações, depois você vai na primeira opção, backup e sincronização, e aí você vai em tamanho do upload. Quando você clicar, ele vai te dar duas opções. Alta qualidade, armazenamento ilimitado, gratuito, e original, que é o tamanho original. Ele vai te dar ali, acho que 12 ou 15 GB de espaço pra você guardar. No meu caso, como eu não sou uma fotógrafa profissional, nem nada, eu não vou imprimir essas fotos, não vou precisar delas em excelente, enorme resolução, pra mim, basta alta definição, alta qualidade. Então eu coloco sempre alta qualidade, que ele vai subir todas as fotos, vai ficar tudo perfeito. Maria, tudo bem, eu coloquei, baixei esse aplicativo que você me indicou, subi todas as fotos pra ele, mas aí agora, as fotos estão no meu celular. E eu tô com medo de apagar, porque meio que eu não sei que foto que eu já subi, que foto que não subiu, se eu posso apagar, se a certeza que essa foto já tá segura na nuvem pra eu usar depois que eu precisar. Então tem como você limpar as fotos do seu celular direto pelo Google Fotos, porque aí ele vai apagar somente as fotos que ele já levou pra nuvem. Ou seja, só vai apagar e deletar fotos e vídeos que já estão seguros na sua conta do Google Fotos. Como que você faz isso? Você vai de novo em configurações, na segunda opção, gerenciar armazenamento. E aí você vai ler aqui, você vai ver que tem as opções, um botão liberar espaço. Quando você entrar, apertar nesse liberar espaço, ele já vai fazer isso que eu falei pra vocês, tudo bonitinho, vai limpar, só as fotos que já foram salvas com segurança na nuvem, e sucesso. A terceira dica que eu tenho pra vocês é limpar o seu WhatsApp. Se tem uma coisa que ocupa muito espaço do seu celular, são as suas conversas de WhatsApp. Principalmente se você é uma pessoa como eu, que tá em trocentos milhões de grupos, e aí todo mundo manda meme, manda vídeo, manda foto, um monte de coisa que a maioria das vezes você nem tá interessado, você nem quer ver. Então eu vou dar pra vocês duas formas de economizar e limpar essa sujeira dentro do seu WhatsApp. Primeiro você vai em configurações, depois você vai em uso de dados de armazenamento, depois você vai ali, ó, em uso de armazenamento, e vai listar pra vocês em ordem o que que tá usando mais espaço, o que que tá usando menos espaço, clica nesse que tá ocupando muito espaço, aí vai abrir esse grupo, depois você vai em gerenciar, e aí você vai ver aí na tela que tem como você selecionar o que que você quer que apague desse grupo. Geralmente o que que eu faço? Eu deixo sempre o texto e a mensagem de voz. Então eu desseleciono o texto e desseleciono a mensagem de voz e deixo o resto marcado, porque eu quero que apague tudo, eu não quero nada disso no meu celular. Agora eu vou aqui em limpar. Ele, ó, você tem certeza que você deseja limpar? Três digas e tanto. Eu vou apertar em limpar, e aí ele vai apagar tudo. Pronto. A segunda forma de você reduzir esse espaço dentro do seu WhatsApp é você não deixar aquelas mídias que estão fazendo download automático e pro seu rolo de câmera. Então tem como você fazer o download daquela informação ali e ela ficar só dentro do aplicativo de celular. Isso facilita, porque aí não polui a sua galeria, não polui todas as suas outras fotos e não bagunça também o seu Google Fotos. Fica tudo perfeito, tudo certinho, só dentro do WhatsApp, toda a informação do WhatsApp. E como que você faz isso? Vai em configurações, depois você vai em conversas, e aí tem aqui a opção salvar no rolo de câmera. Você deseleciona essa opção e aí não vai mais salvar o seu rolo de câmera essas fotos, esses vídeos, essas imagens, tanto de meme que você recebe aí no seu WhatsApp. Se você tem uma dica valiosa pra poder economizar espaço no celular e eu não falei nesse vídeo, deixa nos comentários, porque assim eu posso aprender com você e outras pessoas também podem ver o seu comentário e aí a gente troca essa figurinha. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!